Vamos lá, metamorfose junto e misturado Eu escolhi o Adder, mas tinha outros carros... Ih, já vi que eu me dei mal Eu fui o único que escolhi o Adder Vamos lá Tô atada a largada Pelo menos arrancada é melhor, né? Só que aí depois os caras vão embora e eu fico Opa, 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 sai fora E não, até que na aceleração final O Adder ainda se dá bem Tão todo mundo junto aqui Só espero que eles não entrem onde ficar rodando uns aos outros Mas já entraram aqueles dois ali Agora é avião, beleza O problema do carro já foi, né? Eu vou assim mesmo, porque aí fica mais fácil de eu fazer as curvas Opa, opa Caramba, quase que não deu, hein? De avião é complicado quando tem uma curva assim, fechada O cara tá pegando meu vácuo, velho É injusto isso aí Vamos lá, uma chuva aí pra cá Acerta essa passagem aí, amigo Tão em primeiro, por enquanto, pelo menos Gostei dessa pista, hein? Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha, ele já vai mudar de veículo de novo É carro, né? Já vamos um pouco pra baixo O carro é esse? Nossa É muito rápido Vamos lá, bicho Não me bate, não Vamos correr na moral Ninguém bate em ninguém Aí, ó O cara deu uma derrapada e eu passei Tem que controlar, maluco Esse carro aqui é brabo Ih, tomou Ficou fazendo besteira, ó Deu mole Tô em primeiro agora E a galera tá vindo lá, ó O bicho tão... Caraca, já tem outro aqui, velho Tá, ele tá do meu lado Vamos deixar ele passar pelo lado Eu vou aqui de largo E na curva eu corto por dentro Caramba É, deu ruim pra nós dois, né, amigo? Ah, já vi que era o Rocket, mano Já mandei O foguetão brabo Ficar pra trás com o Rocket Não é bom, não Porque todo mundo some Ah, velho Que mole que eu dei Isso Bom Eu tô preso Ah, mas eu fui pro lado errado Isso, legal, legal Tô muito bem Eu estou muito bem Só agora que eu fui entender Que era um All Ride Beleza, tem quartos Quarto não é tão ruim assim Vamos lá pra avião de novo Os caras tão muito longe Deixa eu ver Nossa, tô a 21 segundos do primeiro E olha que eu era o primeiro Aquela ali vai ter que fazer deitada Ah, nem precisava Oh, velho Eu tô dando mole É, eu tô dando muito mole Você vai direto pro Pro lago, velho Não teve jeito não Eu sou o último Ah não, ainda tem o quinto e o sexto Caramba, os bichos tão longe O quinto tá 32 segundos E o sexto tá 41 Os caras devem estar parados Nem lá Voltou dois Bom, pelo menos agora eu já sei onde é que são as pegadinhas E até que o Ader não foi uma má escolha não No começo eu tava ali pau a pau com os caras Vambora Ader, vambora que eu tenho que recuperar esse aqui Olha, 31 segundos do que tá na minha frente Vamos ver se pelo menos eu tiro Alguma diferença desse cara Vamos lá, avião de novo 27 segundos, já tirei uma boa diferença dele Mas dá mal Não, não Vamos lá Ih, caramba Tem um cara aqui embaixo, olha junto comigo 28 segundos, aí eu dei mole, né O cara se distanciou Engraçado, eu tinha certeza que eu vi um avião junto comigo Às vezes era um avião comercial normal do jogo, né Nem era o... Bom, enfim Vamos lá, vamos tirar essa diferença de 28 segundos do cara Nossa, já cai batendo Engraçado que na primeira volta eu fiz melhor essa parte aqui Tem que aproveitar pra tirar essa diferença quando for o Rocket Olha os caras fazendo aqui Então eles não estão parados não Eles estão correndo 25 segundos, ó Já tô melhor um pouco Essa parte aqui pelo menos eu tinha feito ela bem certinha, né Não tinha dado mole Os pinos até, de uma certa forma, ajudam, né Você fazer a curva Se você fizer aberto, você ganha tempo 24, tô baixando Mas não adianta muito, né Porque Quando o cara tá tão longe assim Vamos lá, Voltic Pô, 25 de novo A cara deve estar com o avião, né Sei lá Vou dar um pavê daqui, ó Negócio que eu não vi Eu perdi muito tempo ali Na curva eu não uso o foguete, né Porque senão eu bato mais do que jogo Opa, baixa, 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 baixa 26 segundos, nada mal Vamos lá Vamos acertar esse avião Que ele tá virando sozinho A galera já terminou É até que as curvas do avião Não são tão complicadas assim, né Dá pra fazer, ó Tem 28 segundos, né Será que vai dar MC, velho? Se bem que dá pra fazer, sim 17 segundos Se eu tava a 25 segundos do outro E pra tomar o MC eu tenho 20 e poucos segundos Aí Consegui, hein Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!